Vamos começar aqui a segunda parte da nossa palestra sobre educação e vamos começar a nossa segunda parte sobre palestra sobre educação e vamos falar agora sobre o conhecimento, a situação que existe de tensão entre a sociedade e a universidade em relação ao conhecimento. O Brasil hoje, o Brasil cultural, ele é formado por ideologias, ao contrário dos valores eternos da vida humana. A sociedade está baseada mais na ostentação, você veja que a ostentação é um tema de muito rap, de muito dessa cultura fome hoje em dia, ao contrário da honestidade. E nós temos como consequência os maiores, os mais ladrões, que são os que são mais, vamos dizer assim, destacados, ao contrário dos mais inteligentes, os mais sábios. E nós temos o paradigma do poder em oposição àquilo que é legal. Você desconstrói a sociedade através do poder, ferindo até mesmo a constituição da nação, que seria o paradigma da legalidade. Nós vivemos numa sociedade hoje em que não há heróis, mas todos são coitadinhos, que é o medíocre, o maluco, o malandro, o bandido. Tudo isso são as minorias que estão sendo protegidas por causa de uma ideologia. Essa filosofia está baseada no pensamento de Herbert Marcuse, Marcuse, que foi o idealizador dessa revolução cultural, dessa revolução socialista que está em curso na sociedade. De forma geral, o ensino no Brasil seguiu a linha construtivista piagetiana, que trabalha com o desconstrucionismo. Os professores estão ideologizados em cultos. Eles apenas repetem jargões que eles aprenderam pela influência política das ideologias. Uma boa parte deles tem um comportamento até de certa forma imbecil, porque ele não sabe o porquê das coisas e acha que tudo são convenções, assim como pensa o Jacques Derrida. O Jacques Derrida acredita que tudo na existência humana são convenções, que não existe nada absoluto. Também tem a influência dos materialistas, cujo estudo ou é para uma ideologia política ou para um valor puramente materialista. Então, a educação hoje visa uma formação ideológica e uma prática de trabalho para sustento da própria vida humana e da sociedade com uma base puramente materialista, sem nenhuma transcendência. Também nós contamos com os positivistas, que não têm informação para a vida e muito menos para a sociedade, simplesmente valorizamos as ideias que eles acreditam ser as verdadeiras. Então, nós temos aqui como consequência de tudo isso uma perda do senso da realidade, um perfeito embrutecimento e uma burrice. nós deixamos a realidade e estamos vivendo cada vez mais na fantasia. Deixamos as proporções de razão e justiça e praticamos injustiça. Abandonamos a ordem e vivemos numa desordem ou insignificação das coisas. Nada tem que significar. Então, nós deixamos a ética e a retidão e passamos a praticar a corrupção. Deixamos a estética e a beleza e cultuar aquilo que é feio. Veja que, hoje em dia, filmes de monstros, de ETs, de zumbis, é mais privilegiado ou valorizado do que a beleza. E nós também deixamos o bem-estar para viver no tédio. Abandonamos o compromisso, deixamos o compromisso e passamos a viver no abandono das coisas. Então, com isso, a nossa sociedade está se tornando livre. O sujeito ou o cidadão é livre, o Estado é livre. Por quê? Quem está ditando as regras é o mercado de consumo, que dita o comportamento social e o controle globalista. A partir daí, nós temos os políticos unidos ao narcotráfico, que não é mais o poder paralelo, é o poder militante. Por quê? Porque eles contam com representantes do governo. E veja que o ano de eleição é sempre um ano de aumento da violência. Isso tem se repetido ao longo das décadas. Com isso, o nosso país está pervertido. Ele é antiestético e antiético. Nós cultuamos o prazer pelo prazer e a promiscuidade está em sentido lato. Não existe vítimas de crime, o bandido é um coitado. Nós temos um controle absoluto da vida e das ideologias políticas. Vivemos uma falsa realidade que está levando o povo a burrice e ao caos e ao controle. Então, na verdade, a universidade deveria se chamar Unidonker Brasil. Por quê? Porque nós vemos um verdadeiro curso de emburrecimento universitário. As crianças mais inteligentes do mundo, que seriam as crianças brasileiras, por exemplo, têm se tornado os universitários mais burros. Com a anulação de todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais, por causa do quê? Vamos ver. Os cursos universitários geraram nas pessoas dependências psicológicas e ideológicas. Ou você está preso a drogas, ou você está preso a ideologias. Certo? Isso é o que nós temos visto na realidade dentro da universidade. A arquitetura que nós temos, ao invés de ser uma arquitetura estética, como a dos maias ou dos gregos, que é a expressão cultural do povo, da cidade, ou a dos babilônicos, é uma arquitetura totalmente antiestética, sem valores. Veja a aparência desse campus universitário aqui, certo? Ou dessa sala de aula, totalmente antiestética. E com isso, em consequência, nós temos um antivalores e uma antiética. Veja só. Quais são as propostas filosóficas que nós temos na humanidade hoje? Stephen Hawking, em seu livro, O Grande Projeto, ele disse que a filosofia está morta. Então, nós temos uma sociedade que valoriza a filosofia de René Descartes, a de Kant, e desconhece uma filosofia que é a de Husserl e a de Husserl, certo? A ciência hoje é mais kantiana, porque ela busca uma visão adequada da realidade. Então, ela não busca conhecer a realidade como ela é, mas apenas uma visão adequada. A ciência também, hoje, ela é uma deusa imprecisa, não confiada do conhecimento. Ela é mais consensualista e menos realista. Então, com isso, nós encerramos a segunda parte, que é uma crítica ou uma avaliação entre a tensão entre a universidade e a sociedade. Vamos, agora, analisar a parte entre a ciência e a tecnologia, essa tensão também que existe. Nós vimos na primeira parte que existe uma tensão entre dois paradigmas atuais da ciência que formaram as duas árvores do Éden. Nós temos, hoje, também, na ciência, duas causalidades, a ascendente e a descendente. A ascendente é aquela que vai do microcosmo para o macrocosmo. Ela sai. Ela é fruto do repulsionismo pragmático. A descendente vai do macrocosmo para o microcosmo. E ela é fruto do holismo, ou seja, de uma visão geral do todo. Com isso, veja só, o paradigma atual, que é o ascendente, ele busca se assemelhar ao homem através da tecnologia. O artificial, o processual, que são as máquinas, os computadores, os robôs, está em contraposição ao natural e essencial, que são os animais e o homem, que é transcendente. Desta forma, nós vemos aí as máquinas se tornando cada vez mais próximas dos humanos, procurando superá-los. Veja só o exemplo do robô Sofia, que foi o primeiro robô adicto de cidadania na Arábia Saudita. Agora, a pergunta. Como é que é que funcionam os robôs em contraposição à alma humana? Ela, os robôs, são mais rápidos, mais eficientes, mais exatos, e executam multitarefas. Eles poderão reconhecer padrões e formas, mas o sentimento dele é fingido, não tem sentimento, expressão de alma, de coração. Eles não entendem significados, eles não têm alma, não têm espírito, e nem consciência de si mesmo. E também não possuem conhecimento ontológico, conhecimento do ser, dos níveis de ser que existem. E eles não deduzem por efeito cooperativo. O que é um efeito cooperativo? É a síntese que se faz de um conjunto de ideias. Vocês já viram aquela imagem que existe de uma foto do rosto de alguém montada por pequenas figuras, ou múltiplas fotos montando o rosto, como pixels montando o rosto de alguém. Então, veja, nós captamos a ideia de que existe um rosto no contexto geral por um efeito cooperativo, uma coisa que a máquina não faz, ela tem que ser treinada para isso. Então, na visão materialista ou terrestrializada, nós temos o plano objetivo em contraposição ao plano subjetivo. Então, um computador é mais razão e menos emoção. Uma pessoa está entre as duas situações, um pouco de razão e um pouco de emoção. Nós também vemos aqui que, na maioria das situações, nós temos na internet, para você distinguir um humano de um robô, aquele recapture, onde você clica numa caixinha que tem uma imagem dizendo que não é um robô. Ou você tem que traduzir, escrever letras que estão desenhadas, porque os robôs não conseguem reconhecer essas letras. E assim, você, quando entra num site, você se define como humano por um teste desse tipo. Agora, robôs não entendem significado. Por exemplo, esse conjunto de crianças chorando. Se o robô aprender a reconhecer uma criança chorando, ele não vai compreender o motivo. Hoje em dia, existe a leitura de expressões faciais. Mas, por exemplo, essa criança pode estar chorando porque sofreu uma violência. Essa porque está triste e abandonada. Essa porque está com saudade ou está querendo alguma coisa. Essa porque está em desespero. Essa porque cada uma delas está tendo, ouça por ter uma decepção. Essa porque está sentindo alguma dor. Então, essas expressões de choro, para uma máquina, vai representar a mesma coisa. Para um humano, não. O humano é capaz de captar de uma criança qual é o significado da sua dor. Uma coisa expressada pelo choro. Uma coisa que uma máquina não consegue. Então, o que uma máquina pode oferecer? Tudo que ela pode oferecer é fantasia. O homem vai sair da caverna e fugir da matrix? Impossível. Pela fantasia, é impossível. Então, qual é o destino final por essa via que nós já abordamos na primeira e na segunda parte? Nós temos uma alquimia social que está trazendo o caos e a destruição da sociedade atual. Nós vamos ter uma implantação de uma sociedade altamente controlada e administrada por uma elite global que gozará dos bens, da liberdade, dos direitos, da riqueza, e os demais estarão escravizados. Agora, vamos entrar aqui em uma quarta parte, onde a gente vai falar um pouco sobre realidade e ciência. Como é que se resgata a percepção da realidade, já que a fantasia e a manipulação é o que tem predominado. Uma coisa que a gente precisa saber é que a realidade é a mais fascinante de qualquer filme do que qualquer filme de ficção científica. De Steven Spielberg, que foi um grande diretor de ficção científica. E do que ela se compõe? Vamos ver lá. Em primeiro lugar, você precisa quebrar os paradigmas nocivos. Não se põe em remendo novo em pano velho e nem se põe em remendo velho em pano novo. Essa é uma frase de Jesus. Jesus mostrando a novidade que o evangelho trouxe em relação à visão antiga que os judeus tinham da sua religião, que era a lei, a visão da lei com a visão farisaica. Então, é preciso destruir a burrice para poder construir a inteligência. Do contrário, a gente vai estar pondo em remendo novo em pano velho e vai se romper novamente. Então, veja só, uma universidade, sendo um ambiente de construção intelectual, teria que ter uma aparência como essa aqui que nós estamos vendo na foto. Porque nós já nos distanciamos disso. Hoje em dia, a universidade não tem esse tipo de aparência estética, de convivência social. Então, nós precisamos fazer uma revisão sobre essa universidade. Ela nasceu dentro da igreja, como nós já vimos. Igreja quer dizer eclésias chamadas para fora. Ela teve como um estado primário nas escolas catedrais do século X a XII. Pelo exemplo dos carismas, o exemplo do carisma dos mestres, era a inspiração para os alunos. O que falta hoje, pessoas que inspirem as outras a viver uma vida realmente dígida, louvável. Nós vimos que a escola nasceu no seio da igreja, com os escolásticos, no século XIII, que deu origem às universidades modernas. E o prazer em conhecerem, prazer em saber e conhecer as causas das coisas, leva a sabedoria e ao supremo bem, conforme Aristóteles falava. Então, aqui temos o corpo e a alma, que é a psique e a mente e o coração formado dentro do intelecto humano. Aliás, formando o intelecto humano. E temos a parte espiritual e transcendente. A inteligência, a definição de inteligência é a capacidade de penetração e expressão da realidade. Ela nos leva a saber a diferença entre a verdade e a mentira. Se algo que você julga ser inteligência não consegue dar a você a capacidade de descobrir a verdade, entre a verdade e a mentira, aquilo não é inteligência. É uma falsa inteligência. E se você não consegue penetrar na realidade, também você não é inteligente. Então, vamos pensar se nós tivéssemos tomado a outra via da árvore da vida, sem a bifurcação cartesiana. Vamos lá. Então, o que deveria ser dito, como René Descartes tinha falado, não é eu penso, logo existe, eu existo, logo eu percebo. Não é nem pensar, é percepção. Pensar já vem depois da percepção. Em primeiro lugar, eu tenho que ser, existir, ser e existir, para poder ter alma e perceber. E depois pensar. Então, em primeiro lugar, vem o resistência. Depois, o recensos, que é alma e espírito. E depois, o pensar. Isso nos levaria para um realismo científico. As coisas não seriam feitas ou manipuladas por sociedades ocultas, mas as sociedades seriam explícitas. E a vida em sociedade seria plena. Então, vamos ver algumas constatações que os resultados científicos nos dão a respeito dessa outra via. Por exemplo, o teorema de Bell. Ele diz que o Bell foi um cientista que trabalhou com medidas da mecânica quântica. E ele chegou ao seguinte resultado. Ele diz que a física não é suficiente. É preciso haver uma teoria não causal. Causal quer dizer fora do espaço-tempo. Não causal, fora do espaço-tempo. Para explicar a realidade. Ou seja, existe um lado transcendente. A própria ciência já constatou esse lado transcendente. Então, uma primeira constatação é descrita no livro A Mente Nova do Rei, do Roger Penrose. Onde ele tenta explicar a mente humana. E ele chega à conclusão que, com toda a física que conhecemos, não é suficiente para explicar a alma humana. Um outro resultado que nós temos é o teorema de Grotter. Que ele trata dos paradoxos e dos sistemas lógicos. Ou seja, sempre quando a gente estabelece um sistema lógico, nunca é possível decidir. Sempre aparece um paradoxo e nunca se consegue decidir as coisas dentro desse paradoxo. Ou seja, em consequência, a gente nunca consegue explicar tudo e nunca consegue provar tudo. Matematicamente. Existe um outro princípio da física, da ciência moderna. Que é o princípio da não localidade. Ou seja, a realidade é interior como possibilidades. E ela é exterior como colapso daquelas possibilidades. Qual são os componentes da realidade que nós temos hoje? A visão transcendente da causalidade vertical ou descendente, ao contrário do reducionismo, que é uma visão ascendente, saindo do micro para o macro. Aqui nós temos uma visão saindo do macro para o micro. Nessa visão, a alma humana ou a pessoa é composta por razão, por emoção e por alma e espírito. Veja que o computador, que está muito próximo da razão, os robôs que estão agora sendo programados para ter emoção, estão no plano e a pessoa está no espaço. Então, o ser humano é mais dimensional, é tridimensional em relação ao estado plano que são as máquinas. Então, nós temos uma componente que as máquinas não têm. Então, para a nossa percepção de realidade ser atingida, o que nós precisamos? Querer. Basta querer. Em primeiro lugar, buscar uma percepção verdadeira da realidade. Segundo, sinceridade e verdade. Assim como o homem é, assim ele deve falar e fazer. Então, ser sincero em tudo o que diz, em tudo o que pensa, em tudo o que faz, em tudo o que fala. Então, veja, nós sabemos que o imaginário comum é a base da cultura. Mas a cultura é construída por indivíduos. Então, esses indivíduos que tomarem essa posição vão contaminar positivamente os demais e formar um imaginário comum, saudável, que é a base da cultura. Então, com isso, nós vamos ter um abandono total da cegueira habitual e voluntária que nós falamos no começo. E numa relação professor-aluno, o que acontece? O paradigma da educação não tem que ser outro, a não ser ensino e aprendizagem. Esse é um paradigma definitivo. Hoje em dia, o aluno se contrapõe ao professor por várias questões sociais, políticas, ideológicas. Ele leva o professor à justiça comum para adquirir nota, passar em uma matéria e se esquece de que o que ele precisa demonstrar é aprendizado, através do trabalho, da consciência e da sua transcendência como indivíduo. Ou seja, mostrando a sua integridade, a sua ética e os seus compromissos para alcançar realmente o aprendizado, que é o desejado pelo professor. Então, na educação, nós observamos várias etapas da nossa vida. Por exemplo, na idade da primeira infância, que corresponde a 0 a 5 anos, a criança precisa de amor, carinho e a repreensão tem que ser feita com uma cara feia, simplesmente, sem espancamento. Na segunda infância, que é de 5 a 12 anos, você já começa a ensinar para ela os valores de certo e de errado, para que ela entenda aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, você não pode cobrar se você não ensinar. Dos 12 anos até os 21 anos, praticamente, eles vão passar por uma busca voluntária de valores, que é chamada idade da rebeldia. Mas se foi alicerçado aqui nessas idades anteriores o amor, o carinho, os valores corretos, esse rebelde, uma hora, vai retornar e vai encontrar uma estabilidade que vai ser na idade de 21 aos 40 anos, que é a consolidação dos seus valores pessoais. E, com isso, ele vai chegar a uma idade de 40 ou 60, que é uma idade de fundamentação, que é uma avaliação profunda do seu exterior e do seu interior. E, assim, nós temos uma boa formação do indivíduo. No processo de aprendizado, você precisa saber o que sabe e saber o que não sabe. Então, como é que você pode aprender se você não sabe o que sabe e não sabe o que não sabe? Então, veja só. A checagem do que você não sabe, por exemplo, está na revisão de prova. Se você não faz a revisão de prova, você não sabe o que acertou e não sabe o que errou, você apenas obtém o número que anota. Então, o seu aprendizado está incompleto, você precisa fazer a revisão para corrigir aquilo que você errou e consolidar aquilo que você acertou. Então, o aluno deve procurar as atitudes práticas, tais como relacionamentos saudáveis com seus colegas e com seus superiores. Procurar andar com gente melhor do que você. Você usa esse paradigma. Seja o pior do seu grupo, não o melhor. Procure andar com pessoas melhores do que você e não com pessoas piores. Por quê? Porque se você está contaminado com pessoas boas ao seu redor, a tendência sua é crescer. Se você é o melhor do seu grupo, a tendência é você se degenerar. buscar a realidade e deixar a fantasia. Você precisa amar a realidade, não ter ódio na realidade. E deixar a fantasia. Porque hoje em dia a fantasia é sinônimo de prazer. Mas o verdadeiro prazer está em conhecer a realidade. e também amar a você mesmo, aos outros, de forma igual ao que você se amava. E não esquecer também dos animais e da natureza. Porque existe um provérbio que diz que o homem justo trata bem os seus animais. E o homem justo também preserva a natureza e não causa danos. Porque hoje em dia os danos causados na natureza vem desse paradigma da ciência e da religião social que nós estamos praticando. Com isso, você vai fazer a sua vida valer a pena. E quais são as discussões que valem a pena ser feitas? A ética e o valor moral, que são valores espirituais porque são eternos. As ideologias e aquelas discussões políticas não são valores eternos. Eles são passageiros. Então, é preferível trocar a discussão ideológica ou política pela discussão moral e espiritual. Pra você ter o julgamento correto da realidade. Então, você aprendendo a juntar os valores antigos aos valores novos, você vai crescer na estética, na beleza e na inteligência. A formação como cidadão sua vai produzir uma sociedade equilibrada, justa e plena. Certo? você vai alcançar conquistas e realizações. Por quê? Você vai precisar de disciplina, porque sem ela você não conquista nada. Você vai precisar de uma boa orientação, porque também sem ela você não consegue em lugar algum. e uma coisa que você precisa saber é que não é preciso ter opinião própria, basta ter a opinião correta. Você pode mudar de opinião desde que você esteja errado, porque você valorizando a sua opinião por ser sua, além de ser um egoísmo, pode causar erro. então como é que você sai da caverna e também sai da matrix. Nós vimos lá aquele esquema da caverna de Platão e o esquema da matrix é que é uma atualização moderna para a nossa caverna de Platão. Veja, nós vamos ter uma dialética entre dois mundos, o físico e o metafísico. Você vai ter uma tensão entre o ente e a essência, entre o objeto e o ser significado, entre a quantidade e a qualidade, entre a estética e a ética, entre a aparência e a transcendência, entre a terra e o cosmos. Então, essa tensão vai existir, certo? Essa tensão vai existir, mas você vai estar preparado para lidar com ela. escolhendo aquilo que é uma visão cosmogênica do seu papel no universo e na sociedade. Veja só, conhecimento do real. Como é que se consegue o conhecimento do real? Em primeiro lugar, começa com os sentidos, a componente física, que é a componente do corpo. depois com as emoções e sentimentos, que são as componentes da psique, que é uma condição de sobriedade nas emoções e nos sentimentos. E também, na sequência, a razão intelectual, que é a componente da alma, ou seja, buscar uma elevação da alma e a intuição e a percepção para alcançar também essa componente espiritual, através de uma intuição de uma percepção sensível superior. com isso, você vai alcançar a realidade, você vai sair daquela caverna, vai chegar e também vai fugir da matrix. Certo? O caminho intelectual, ele é um caminho de tornar o céu, de se transformar. É a formação do ser. Formar quer dizer da forma a si mesmo, mas qual forma é que a gente precisa alcançar? O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus quer que o homem seja íntegro. Então, esse é o caminho da transformação do ser, o caminho intelectual verdadeiro. Então, você vai edificar-se a cada passo, a cada escolha, buscar sabedoria, alcançar a liberdade, alcançar o ser a liberdade e a eternidade, porque você está sendo preparado nessa vida para a eternidade. E aí, você vai alcançar um retorno ao Éden, aquele paraíso que foi proposto no início. Então, que conclusões nós podemos tirar? Os paradigmas são as árvores, árvore do bem e do mal são paradigmas. O materialismo é um paradigma. Então, eles nos fornecem nutrição como as árvores, como os alimentos, como as frutas. Então, por isso que no jardim do Éden, o conhecimento do bem e do mal, o paradigma do bem e do mal é representado por uma árvore. e as árvores, elas crescem na história. Esses paradigmas, eles crescem na história pessoal e global, assim como as árvores crescem na natureza. E no final das contas, o resultado são os frutos. Esses frutos alimentam os seres, as pessoas que estão ao seu redor. Então, você vai produzir frutos para Deus ou para a serpente? Então, essa é a conclusão do nosso estudo sobre educação feito aí em quatro etapas. Eu usei como referências o livro de G. H. Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra, para descrever aquela questão do Éden. Usei o livro de Roger Pengu, A Mente Nova do Rei, para falar da questão da mente e da incompleteza da física. Usei o livro de Erwin Laszlo para falar da ciência e do campo acástico, ou seja, da explicação de que existe um lado transcendente. Usei os livros de Wolfgang de Smith, de ciência e mito, o enigma quântico, a sabedoria da antiga cosmologia, usei os livros de Aristóteles, Metafísica, volume 1, 2 e 3, usei os livros de Olavo de Carvalho, A Guerra Contra a Inteligência, que foi um curso online que eu fiz, e um curso a filosofia e o seu inverso. Ok? Muito obrigado. Então, a pesquisa científica fica para a próxima aula. Obrigado.